Eu não vou fazer o meu revo não Ah, sim! Acho que não tá alto, né? Fala com o motor de volta, manda a gente também A gente não manda a gente De volta pra lá Acho que o motor, acho que o motor de passageiro não tá alto E eu já acho que a gente pode fazer o motor de passageiros Então, na hora de chegar os puxos, mudanços Isso me parece que já tinha o efeito Não, vai funcionar aqui Assim se pode somente Vamos colar aqui Agora foda-se Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado.